Olá, eu sou Catarina Stolko, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um vídeo do Mais Saúde na Menopausa, aqui pela TV Guaratuba. E nesse vídeo nós vamos falar de um nutriente que a gente vê muito aí na mídia. Acho que todo mundo comentando sobre ele, da importância dele, que é a creatina. E aí, quais, Catarina, são os benefícios da creatina na menopausa? Será que é interessante nós mulheres tomar a creatina na menopausa? Mesmo pensando assim, se não fizer exercício, será que vale a pena tomar? Então, é sobre isso que nós vamos conversar. Será que a creatina é tudo isso que fala? Então, a creatina, ela tem sido hoje muito consagrada cientificamente. Se tem um suplemento aí, bem consagrado cientificamente, é a creatina. Então, ela tem números de estudos mostrando efeitos benéficos aí. E aí, ela vem cada vez mais avançando e hoje, pra vocês terem uma ideia, a gente dá a creatina pro bebê quando precisa. A gente dá lá pra terceira idade, lá pra 90 anos, 100 anos. Então, não tem idade pra gente dar a creatina. Então, ela vai desde o bebê até a melhor idade nossa e, enfim, lá pra terceira idade, a gente dá a creatina. Porque a creatina, ela tem uma função muito importante no nosso dia a dia. Ela tem cada vez mais os estudos aí mostrando que ela vai ajudar, sim, nós mulheres na menopausa. Então, aí, vamos pensar assim, qual o melhor, quando eu penso assim, creatina, o que que ela vai fazer? Tá? Vamos pensar primeiro o que que ela vai fazer. Ela tem uma ação na cognição. A cognição nossa, a nossa parte cerebral na menopausa vai caindo. E a creatina, ela tem uma ação e melhora da nossa cognição. A creatina, ela também vai melhorar a nossa massa magra. Aquele ganho de força. Então, o que que acontece na menopausa? A gente vai ficando flácida, vai caindo tudo. Então, a creatina ajuda a manter essa integridade da massa. E se eu estou fazendo musculação, que é fundamental na menopausa, a creatina vai ajudar muito mais. Porque eu vou estar melhorando aquela massa magra. E a creatina ajuda a força. Então, por exemplo, quando eu estou lá no treino, ah, eu não estou aguentando pegar esse peso. Se eu tomo creatina, a gente aguenta muito mais. A gente tem muito mais força, muito mais vontade de desempenhar aquele exercício que a gente está fazendo. Então, o rendimento é muito melhor. Porque na menopausa, meninas, a gente vai tendo, assim, um desgaste muito grande da energia. A gente vai ficando mais cansada. Então, a creatina, ela vai ajudar aí nessa força, nessa energia. Vamos pensar que a creatina é... Vamos imaginar a copel, que é o gerador de energia. E pra essa energia chegar da copel na nossa casa, a gente precisa de um condutor, né? Pra que essa energia venha até a nossa casa. A creatina, ela é esse condutor. É como se eu pegasse a tomada e ligasse ali pra gerar energia no que a gente está precisando. Então, é o condutor que vem da copel até a nossa casa. Então, a função da creatina é isso. Então, ela vai dar energia pra gente. Então, a gente fica muito mais disposta a tomar... Quando a gente toma a creatina. E ela também tem sido apontada como uma protetora do nosso cérebro. A gente vai ficando desmemoriada. A gente vai perdendo a memória, né? Ficando esquecida. E a creatina, os estudos vêm mostrando que ela tem... Ela age como um protetor do nosso cérebro. Então, por exemplo, pra quem tem Alzheimer, né? É fantástico a creatina. Não pode faltar. E ela vai ter uma ação também no anti-envelhecimento. Com a queda hormonal, a gente vai ficando mais suscetível ao envelhecimento muito rápido. Então, a creatina tem mostrando que ela é um anti-envelhecimento. Ela nos protege. Envelhecer, a gente sabe que todos nós vamos envelhecer. Mas a gente vai envelhecer bem, com qualidade. Isso que é importante. Então, como eu falei, da energia. E uma outra coisa que a creatina faz é melhorar as nossas mitocôndrias. As nossas mitocôndrias é onde gera energia. Seria copéola, né? Então, a creatina, ela vai ajudar aí a melhorar a função mitocondrial. Aumentar essas mitocôndrias pra que eu tenha mais energia. Se eu tenho mais mitocôndrias, eu vou ter mais saúde, mais rejuvenescimento, mais tudo. Então, é muito importante. Inclusive, quando eu tenho mais mitocôndrias, eu queimo mais gordura. Se eu tenho poucas mitocôndrias, eu vou ser uma pessoa lenta pra queimar gordura. Então, quanto mais mitocôndria, melhor. E a creatina ajuda a aumentar, a fazer essas mitocôndrias aí. Então, olha quanta coisa legal que a gente tem aí na creatina. E como que a gente faz aí? Como tomar a creatina? Qual seria o melhor horário? Bom, o que os estudos vêm mostrando é que ela não tem um horário específico que eu devo me preocupar. A única coisa que eu devo me preocupar é a maneira de consumir. Então, por exemplo, o que é legal? Eu consumir uma creatina junto com o carboidrato. Porque eu tenho uma melhor absorção daquela creatina. Então, por exemplo, eu vou tomar um café da manhã, onde vai ter pão, onde vai ter mais carboidrato. É esse momento que eu posso estar tomando. Eu vou ter uma melhor absorção. Ah, eu vou para a academia e não como nada. Eu posso misturar essa creatina num suco. Por exemplo, um suco de laranja, um suco de fruta. Aí, o suco que eu quiser, estou e misturo ali, para que tenha um pouco de carboidrato ali. Para que eu tenha energia. Ou coma com uma fruta. Então, sempre no momento onde eu tenho carboidrato. Se eu tomar a creatina sozinha, eu vou ter uma menor absorção dela. Então, fica a dica aí para vocês. Vai usar a creatina? Eu posso tomar à noite, posso tomar de manhã, posso tomar... Se eu estou fazendo um treino, eu posso tomar tanto durante, na hora de ir para o treino, quanto após o treino. Tá? Então, eu vou estar tendo o efeito ali. O importante é eu ter uma sequência. Vale tomar só no momento do exercício? Não, não vale. Então, o ideal é eu ter uma sequência ali e ficar tomando uma média ali, uma quantidade ali para nós, mulheres, em torno de 5 gramas. Aí, eu diluo num suco, por exemplo, ou como uma fruta ou na hora do café e consumo dessa forma. Então, consumindo dessa forma, eu tenho uma melhor absorção da creatina e ter uma rotina dela para que eu vá tendo esse estoque de energia aí. Esse estoque de creatina para minhas butocôndrias, o meu metabolismo, a minha usina de energia trabalhar corretamente. Então, vale muito a pena eu usar creatina na menopausa. Fica a dica aí para vocês. Se amem e se cuidem. Beijo! Essa transmissão é um oferecimento de Maria Chique Moda Sustentável Gol de Vidros Temperados Hiper Pharma da Avenida Paraná Praia Central Imóveis Up Saúde Telemedicina GT2 Placas Veiculares Escritec Contabilidade Despachante Guaratuba Projeto Crianças Aprendem o que Vivenciam Rodem Madeiras Farma e Fórmula Farmácia de Manipulação Lanches Bartoburger Restaurante Convés Vila Real Hotéis Daves Geo Referenciamento Supermercado Renascer Ótica Paraná E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.